A luta continua. Domingo você decide se quer continuar o que aí está ou não. Eu já decidi. Domingo eu vou votar para derrotar o PT. E eu estou vendo nas ruas do Brasil um desejo de mudança. E esse desejo de mudança está, o povo está pela Bahia toda e pelo Brasil todo, dizendo que o desejo de mudança é Bolsonaro. Portanto, o voto domingo é o voto útil para a gente derrotar o PT domingo em Brasília e na Bahia. Vamos colocar o PT para fora.